A patrulha pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por virem tão depressa, malta. A galinheta está presa no relógio de cuco do Jake. E o relógio está a descer a montanha com bolas de neve atrás dele. Everest, preciso que destes a montanha e use o teu gancho para deter o relógio. Rocky, usa as ferramentas para tirar a galinheta do relógio sem o partir. Este relógio é muito especial para o Jake. Verde para avançar. Riders, estamos a ver o relógio. E avança depressa. Deve ser tão assustador, até para uma galinha corajosa como uma galinheta. E as bolas de neve vão apanhá-lo. Podem esmagar o relógio. Nós não vamos deixar. Everest, vai à frente. Ryder, o ponteiro está quase na hora certa. Isso faz com que a porta abra. Rocky, quando a porta abrir, tenta apanhar a galinheta com a tua garra. Garra! Ah! As bolas de neve vão esmagar o relógio do Jake. Não se fizermos com que as bolas choquem uma com a outra. Everest, empurra-a da esquerda. Rocky, à direita. Boa! Resultou! Vamos tentar apanhar o relógio no terreno acidentado. Ryder, posso chegar mais depressa na minha prancha? Podes tentar. Gancho! Ufa! Foi por um trixo. Muito bem, Everest. Rocky, podes pôr o ponteiro no relógio e apontá-lo para cima? Ok, arranjado. Vamos deixar sair a galinheta. Pois é, galinheta. Já era hora de sair-te dali. Ah! Ah! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.